Uma performance desta noite Ranking ao Neves Tesoura pro meio das alças Tesoura parada Você vê ali atrás a expectativa dos outros atletas Com a série dele A turma tá jogando junto né? Tá junto com certeza Uma tripla russa nas alças No meio das alças muito difícil Até o momento uma série muito boa Acabou tendo uma falha agora grande E finalizou bem